Fala Gloomers, tudo bem com vocês? Gente, eu tenho recebido bastante mensagem sobre os adaptadores, o pessoal perguntando pra mim sobre os adaptadores da ARC2, da máquina que eu uso aqui no patch, aficialmente. Os adaptadores aqui, que eu souzinho, muito legal, muito bom, e eles perguntam pra mim se dá certo em outras máquinas, os adaptadores, e as lâminas também. Vou mostrar pra vocês agora que dá certo, viu? Deixa eu acompanhar. Bom, gente, primeiro eu vou falar pra vocês sobre o aço, tá? É aço inox, tá bom? Super resistente e, mais importante, rígido. Olha como isso aqui é rígido. Ó, eu tô apertando, tá vendo? Ó, isso aqui é rígido. Isso aqui evita muito barulho. Evita muito, muito barulho, fechou? Vou mostrar pra vocês agora como é que funciona em outra máquina. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês na ARC2, tá? O encaixe, muito prático, muito fácil, ó. Olha como é silencioso, tá vendo? Não tem vibração nenhuma. Beleza? Agora eu vou mostrar em outra máquina pra vocês. Bom, gente, outra máquina, mesma lâmina Precision, mesmo encaixe. Ó, ligou. Adaptadorzinho da Precision. Postando qualquer máquina. É isso aí, Gruber. Se você tem um adaptador da Precision LED ARC2, ela é compatível com todas as marcas de lâmina universal do mercado. Então, quer dizer, se você tem uma lâmina e uma óssea, vai servir do mesmo jeito. Tanto a lâmina quanto o adaptador. Beleza? Rock and roll.